A psoríase é uma doença pouco conhecida, pouco divulgada, que atinge 2% da população em geral. Portanto, na cidade de São Paulo, nós temos cerca de 200 mil pessoas que são ou poderão ser atingidos pela psoríase. Durante muitos anos, já há mais de 10 anos, eu faço aqui na Câmara Municipal, todo ano, um encontro municipal sobre psoríase. Com médicos, profissionais da saúde, profissionais da estética, pacientes, familiares de pacientes, psicólogos, enfim. Um grupo grande de pessoas, nós reunimos aqui, às vezes, cerca de 3 mil pessoas durante um dia inteiro, todo ano, há mais de 10 anos, para discutir e para avançar no conhecimento e nas propostas práticas para atender o paciente com psoríase. Já conseguimos vários avanços. Primeiro, produzimos uma cartilha, milhares de cartilhas, que foram distribuídas por toda a cidade, explicando a doença. Segundo, conseguimos que a Secretaria Municipal de Saúde colocasse a psoríase como uma doença para ser atendida, diagnosticada e tratada na rede pública. A psoríase não tem cura, mas tem tratamento e melhora. Por isso, é importante atender o doente, orientá-lo. Há muito preconceito contra a psoríase. As pessoas acham que a doença pega de uma pessoa para outra. Isso não é verdade. Nenhum paciente com psoríase vai transmitir a psoríase num banco de ônibus ou num contato físico. Portanto, nós estamos trabalhando com um projeto de lei que nós já aprovamos na Câmara, portarias da Secretaria Municipal de Saúde, e conseguimos a implantação de um centro de tratamento de psoríase por fototerapia no Ambulatório do Maria Azélia, no Ambulatório Maurício Patê, na Penha, e agora estamos trabalhando para implantá-lo num Ambulatório da Zona Sul de São Paulo. É um trabalho que fazemos como médico, como parlamentar, junto com a comunidade, junto com o Dr. Cid Sabag, que é do Centro de Psoríase Brasileiro, que também é um grande especialista no assunto, para que a gente possa ajudar, colaborar, para atender, para dar atenção às pessoas que, porventura, venham desenvolver a doença. Participe conosco dessa luta, desse trabalho, em prol daqueles que têm a psoríase ou que possam a vir ter. E também em prol dos familiares, para que eles possam conviver bem com o seu familiar, com o seu parente portador de psoríase. Um abraço e muito obrigado.